Eu tenho um cabelo de três pernas e uma criança de duas pernas Tá tentando brincar aqui com esse negócio na boca Ou eu pego na mão A mulher colocando na ficha a coisa que ela gosta Minha irmã e romances policiais Coisas que não gostam da minha irmã e namoro na internet E esse aqui olha que lindinha brincando desse jeito Toda operada Vou quebrar minha unha aí, saponaca Ui, ui, ui Hahahaha 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 Olha o tamanho do sonco Uma barriguinha, uma barriguinha Um... Obrigado.